E aí, loucos por carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Ou como eu tô acostumado a falar, mais ou menos, porque a gente tá de quarentena, então fica em casa, galera, se cuidem, beleza? Como eu tô falando todo vídeo pra lembrar vocês, que eu tenho certeza aí que vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês e até no seu futuro bem próximo aí, porque o negócio vai ser feio, pessoal. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra falar de carro e vamos falar do quê? De uma dúvida muito frequente, que o pessoal também marretou na minha live pra eu falar, DS3 mais rodado com os probleminhas resolvidos ou DS3 menos rodado sem os problemas crônicos resolvidos? Pois é, uma boa questão também que muitos de vocês vão ter dúvida. E não vale também só pra DS3, né, pessoal? Vale pra toda a gama Peugeot e Citroën que utiliza do N14. Então, se você quer comprar um C4 lá, um de 408, 308, 3008, 5008, nossa, e carro pra caramba! Você vai poder também utilizar das mesmas informações que eu vou passar pra vocês aqui. Então, bora lá, que tem conteúdo bom aí pra você que tá interessado num THP, né? Obviamente, né, depois da quarentena que você vai procurar um carro, né? Não vai ser louco de sair por aí vendo um carro nessa loucura que tá o nosso Brasil, né? Mas, beleza, vamos lá então. Tudo é uma questão, pessoal, do que você vai querer fazer com o carro. Isso aqui, pelo menos, é o meu ponto de vista, tá? Isso não é regra, não é, né, julgamento, né, sobre ninguém. Mas, enfim, qual que é o meu ponto de vista hoje? Vamos começar hoje com os DSs menos rodados, tá? Então, hoje tem DS3 aí na faixa dos, desde os 10 mil quilômetros anunciados, até a casa dos 45, 50 mil quilômetros anunciados aí no WebMotors, o LX, seja da forma que você encontrar o DS3 que você tá interessado, ou o seu THP, né, que você está interessado. Mas, onde é o ponto que eu quero chegar dos DS3 menos rodados, ou dos THP menos rodados? Pessoal, esses motores, na maioria das vezes, não vão ter apresentado ainda os sintomas crônicos do THP, que é bomba de alta, tampa de válvula, kit de corrente, válvula termostática. Tá, calma, vamos então tirar por enquanto aí a linha flex, tá? Vamos pensar só na linha gasolina. Os sedãs aí, 408, 3008, até ali o ano de 2013, vai, 2014, 2015, não, 2014. Mas, além disso, os flex vão tirar de canto um pouquinho, porque teve coisa atualizada sim, tá? Inclusive os 208 GT, que já são flex, não tem nem a gasolina. Mas agora vamos pensar nos gasolina, que ainda tem as tampas de válvulas antigas, enfim, toda essa parte. Então, pessoal, qual que é o grande problema? Se as vezes quer comprar um carro desse pouco, Gustavo, eu quero comprar um carro desse pouco rodado, sossegadinho, né, pra ter um carro original, bacana. Pessoal, calma lá, pera aí, pera lá e vamos lá. Se você tá querendo vender o carro rápido, você é aquele cara, putz, vou ficar um ano com o carro, o carro já perde valor, né, nesse meio tempo, você não quer perder mais valor e também não quer gastar tanto, né? Tem, calma aí, tem umas controvérsias, pera aí que eu vou explicar pra vocês. Beleza, você vai ter um carro pouco rodado, você vai rodar ali um ano, show de bola. E na hora de vender, ainda vai tá razoavelmente bom pra você vender a quilometragem. Então, no preço, você pode até compensar um pouquinho sobre aquela desvalorização. Com certeza vai poder, né? Às vezes você compra um carro de 30 mil, roda até 40, em um ano ali, mais ou menos, e vai poder ainda vender o carro num valor razoável, certo? Mas agora o problema é o seguinte, nesse meio tempo, você pode ter os probleminhas aí, né? Então, você pode ser premiado aí com o kit de corrente, que é 900 pilas, você pode ter probleminha da tampa de válvulas, que se você for trocar pelo modelo do atualizado, né, o modelo do Flex, você vai ter que comprar esse e o tubo de ar junto. Então, você vai gastar na casa aí do mais ou menos 1.500 reais de peças, né? Fora mão de obra, tá, pessoal? Isso eu tô falando só de peças. Então, você vai ter a termostática também, que vai tá na casa aí dos seus 700, 800 reais, ela completa, já com adaptador lá novo e tudo mais. Então, pensa nisso, tá, pessoal? Pensa que você provavelmente vai ter esses gastos e talvez, será que vai compensar na hora da venda? Tem que pensar nisso. Agora, vamos falar dos DS3, pessoal, de 60 mil quilômetros, vamos falar de 70 mil quilômetros pra cima, que a maioria já deu os probleminhas crônicos, né? Mas, ó, fiquem atentos que a maioria desses DS3, pessoal, o pessoal leva pra fazer gambiarra, tá? Os THPs aí, em geral. Fazer gambiarra, trocar a membrana da tampa, lá, fura o negócio, solda tudo de volta, aquela bagunça, né? Então, eu tô comentando dos carros, dos THPs, que vão tá com tudo resolvido da forma certa. Deu problema na tampa? Troca a tampa. A não ser que seja a tampa nova, que aí você troca só a membrana, né? Mas, beleza. Enfim, você tem isso tudo na mão. Beleza, Gustavo? Eu quero mexer no DS3. Beleza, você é amigo fuçador, que gosta aí de trocar as pecinhas que nem eu, gosta de fazer troca de turbina, fazer os upgrades pro carro ficar mais forte, o remap. Aí sim, pessoal, eu vou falar do fundo do meu coração. Não compensa você pegar um DS3 menos rodado. Por quê? Além de você fazer as peças de upgrade, né? De performance, que já são caras. Você vai ter que, às vezes, lidar ainda com os probleminhas crônicos do DS3. Então, do THP, né? Ou maldito. Eu falo DS3 toda hora, né? Mas é, vale pra todos os THPs, mano. Meu Deus do céu, tudo bem. Então, assim, compensa você pegar um DS3 mais rodado. Por quê? Pensa o seguinte. Ah, Gustavo, e a embreagem? Beleza, a embreagem do DS3 ali com 70, 80 mil quilômetros no original. Vai acabar, por exemplo. Isso não vale pros câmbios automáticos, obviamente. Não vai acabar. Você não vai trocar, por exemplo, pra fazer um Stage 3? Turbina, você não vai trocar pra fazer um Stage 3, um Stage 2 mais apimentado? Pensa nisso, pessoal. Ah, e o tubo de ar? Você vai trocar o quê? Pelo intake. Então, tem essa cabecinha comigo. Compensa você fazer isso. E a tampa de válvula, por exemplo, provavelmente já vai estar resolvida. Bomba de alta, de corrente, provavelmente já vai estar tudo resolvido aí da maneira correta. Assim espero, né? Então, no meu ver, se você vai gastar com upgrade de performance, compra um mais rodado, às vezes, um de 70, 80 mil quilômetros, e aproveita o carro. Por quê? O que vai contar na hora de vender depois do seu carro, que já vai estar fuçado, com certeza vai valer mais os upgrades do que a KM em si. Então, fala por experiência própria. Agora, voltando lá no carro com menos KM. Imagina se você vai pegar um carro desse com menos KM para fuçar. Você vai ter que resolver todos esses BOzinhos crônicos ainda. E vai ter que passar ainda os upgrades do carro. Então, você vai gastar mais. E provavelmente, na hora da venda, você não vai ganhar tão mais do que um menos rodado, mexido, tudo resolvidinho, né? Que você gastou uma grana. E um mais rodado com tudo fuçado também. Então, pensa nesses... Tem que fazer o equilíbrio da balança, pessoal. Tem que ver o que você quer. Acho que é tudo questão de, como eu falei no comecinho do vídeo, depende do que você quer fazer com o carro. E, obviamente, quem costuma mexer no carro, às vezes, fica um pouquinho mais tempo, porque faz o famoso projeto, né? Então, vai ficar com o carro uma linha de tempo um pouquinho maior de quem vai deixar o carro original, aproveitar um ano ali e vender de novo. Então, pensem assim, pessoal. Não estou botando nada, como eu falei. Não coloco nada como regra, tá? Então, você tem que pesar na balança que compensa. Você tem que saber o histórico do carro, obviamente, todos, né? Sejam mais rodados, sejam menos rodados. E pensar, ou vou mexer no carro, não vou. Ou você que provavelmente vai comprar um C4 Lounge, um 3008, não vai mexer no carro, vai deixar de original, um carro mais de família, passear, fazer uma viagem. Pensa nesse lado. Aí, até um sedã aí e tal, até pensaria, talvez, em pegar um menos rodado dos flex, tá? Porque flex já vai ter a tampa nova, tubo novo, kit de corrente atualizado na maioria das vezes. Não são todos, né? E a bomba de alta também atualizada, que não tem nada a ver com a bomba de alta do gasolina, por exemplo. Pensa nesse grande pesar aí, no caso dos automáticos, carros de família. E você que vai fazer as maldades no carro aí, seja também até num sedã desse, pensa nos carros, às vezes, mais rodados, com os probleminhas resolvidos. Você vai sobrar mais dinheiro, vai sobrar mais dinheiro pra você gastar com upgrade, botar uns freios melhores, botar um filtro melhor, tudo que seja, sei lá, do seu gosto. E você ainda vai poder curtir o carro aí, sem esses probleminhas crônicos. Beleza? Espero que meu ponto de vista tenha sido dado. Então, você que tá pensando aí, pense. Pesa na balança, faz as continhas aí, pesquisa aí os valores de peça. Eu já passei mais ou menos pra vocês, né? Mas dá uma pesquisada aí que vocês vão se aprofundar. Beleza? Então, repia o gato aí. E se comprar o THP, avisa a nós aí que tamo junto. Vamos dar um rolê um dia depois dessa quarentena, beleza? Falou, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!